O otimismo foi uma das palavras mais escutadas na edição deste ano do Fórum de Davos, especialmente em relação ao futuro da Europa. Apesar do populismo ter ganho terreno em muitas áreas do velho continente, responsáveis políticos e económicos pintam um cenário positivo para os próximos tempos. É também o caso do presidente do Banco Europeu de Investimento. De um ponto de vista europeu, foi o melhor Fórum de Davos, pelo menos na última década. Nos últimos dois anos, a Europa esteve em introspeção. Estivemos ocupados com os nossos problemas e os outros olhavam para nós com pena, preocupação ou algo do género. Este ano perguntam, por exemplo, o que devemos fazer no mundo. Mas mesmo se o otimismo reina, pairam algumas sombras no ar, como o Brexit. É preciso não dramatizar, defende Werner Hoyer. Não devemos colocar o Brexit no centro de tudo, mas temos de ser claros. O custo será enorme para todos. Não é algo em que alguém possa sair a ganhar. Perdemos todos, em particular o povo do Reino Unido. Apesar dos riscos, o clima é de otimismo entre os decisores económicos e políticos presentes em Davos, no final do ano se verá se a confiança era justificada. Obrigado. 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 Obrigado.